Hello, queridos e queridas! Tá começando mais um vídeo para o canal Vibe Rosariana E eu quero começar agradecendo vocês pelos likes aí do nosso primeiro vídeo Cara, o nosso vídeo bombou pra caramba, teve viewers demais Então eu agradeci a todos os rosarianos aí envolvidos no primeiro vídeo aqui do canal Vibe Rosariana E o vídeo aqui da semana no canal é... 5 músicas que eu gostaria de ver no novo DVD do Rosa de Saron Bom, lembrando que essa é a minha opinião, mas a sua opinião também é muito importante Então quem puder entrar aí na nossa página ou então aqui embaixo no YouTube mesmo, tá vendo aqui embaixo? Você pode entrar aqui também e colocar a sua opinião Deixando aí 5 músicas que você acha que também poderiam entrar aí no novo repertório do novo DVD do Rosa Então a gente vai começar pela música number 1 Reis e princesas, por que eu gosto tanto dessa música? Eu não sei quanto a vocês, sinceramente, mas eu acho que essa música tem uma pegada muito rock Eu acho que ela tem um jeito especial Se você colocar ela numa batida diferenciada, uma batida mais acústica Você sabe que ela é uma música mais rock, mais pesada Mas se você colocar nela uma batida mais acústica, uma parada mais devagar, mais leve, mais... A música pode ficar melhor do que ela já é Então eu aposto muito em Reis e princesas, além de ser uma letra muito boa Eu sei que o nome francês não é muito bom Por que eu escolhi essa música? Gente, essa música é tão fofa, tão cuti cuti, até porque imagina a cena Guilherme de Salá tocando, todo mundo lá cantando, Guilherme, Grevão, Lerão, Edu Todo mundo tocando, bonitinho Aí entra a Lívia A Lívia, pra quem não sabe, é a filha do Guilherme de Salá Então imagina a Lívia entrando no palco pra cantar junto Pra cantar não, porque ela não sabe cantar, até porque ela é criança Mas imagina a Lívia lá, bonita, com o Guilherme de Salá Ela no colo dele, assim, bonitinha, cantando a música Eu tenho certeza que o Guilherme de Salá ia ficar muito emocionado Eu acho que também poderia colocar a filha de cada um dos integrantes também lá E seria um momento muito bom, gente Seria um momento muito bonito Até pra carreira deles, mostrar que o Rosa de Salão não acaba ali O Rosa de Salão tem toda uma vida por trás deles Música Another Tree Tá, tudo bem, não vai ser só uma música Na verdade vai ser um pupurri de música, eu vou explicar pra você Nessa terceira colocação, eu coloquei Cartas ao Remitente, Algoritmo, Quando Tiver 60 e Cassino Boulevard E eu só vou colocar elas por um simples motivo Todas essas músicas viraram clipes Então nada mais justo que essas mesmas músicas entrem no DVD novo do Rosa de Salão, não é verdade? Mas se bem que Cassino Boulevard já tem uma versão acústica Procura na internet a versão acústica de Cassino Boulevard Ou melhor, procura aqui embaixo na descrição do vídeo Que a gente vai colocar pra você o link da versão acústica de Cassino Boulevard Música número 4 Menos de um segundo Eu acredito que eu não preciso nem falar nada dessa música Eu acho que a maioria dos rosarianos quando ouve essa música já chora Quando começa a introdução Você começa a chorar É, eu não fui muito bem na malhação não Não me deram o papel de ator principal não Tudo bem que essa música já entrou em outros dois DVDs do Rosa de Salão O Horizonte Vivo Distante e o Latitude Longitude Porém, gente, uma versão acústica de menos de um segundo Ia ser incrível, ia ser maravilhosa, sensacional Sem contar também que os rosarianos adoram essa música Ela tem esse apelo emocional por ela E, gente, o homem também chora Eu, quando ouço essa música, eu também choro Pablo Quem disse que o homem não chora? Mas eu falo uma coisa pra vocês Olha, se menos de um segundo tiver nesse DVD acústico Gente, preparem os seus forninhos E a última música dessa minha Pelo menos a minha seleção De cinco músicas que eu gostaria de ver no novo DVD do Rosa de Salão É... Invernia Gente, na moral Se essa música só entrasse no DVD Não precisa nem tocar na turnê Eu já ficaria muito feliz, gente Muito feliz Eu acho que não sou só eu Tony Que gostaria de ver essa música Eu tenho uma curiosidade enorme, gente Uma curiosidade enorme Pra ver essa música sendo tocada ao vivo O que o Guilherme canta nessa música É uma coisa absurda O jeito que ele canta é uma coisa sensacional Eu acho que é uma das melhores músicas Que o Rosa de Salão lançou nos últimos anos E vamos falar a verdade? Todo mundo quer ver o Guilherme de Sá cantando Invernia O mamãe não cria o filho nove meses Pra passar uma vergonha dessa no YouTube, não é verdade? Tá, ok Tudo bem que essa música é muito complicada de cantar ao vivo Mas Rosa de Salão é Rosa de Salão, não é verdade? Bom, essa foi a minha seleção aí de músicas Que eu pelo menos gostaria de ver aí no DVD novo do Rosa de Salão E eu tenho certeza que você que tá na sua casa Também tem aí a sua escolha pessoal, não é verdade? Bom, essa é a minha seleção de cinco músicas Que eu gostaria de ver no novo DVD do Rosa de Salão Tá, tudo bem A lista de músicas do Rosa de Salão é muito longa Eu até incluiria Invisível Minha Triste Confeição O Sol da Meia-Noite É uma infinidade de músicas que eu colocaria nessa minha lista Porém, essas são as cinco músicas que eu, pelo menos Tony, adoro Acho sensacional Mas e você, querido Rosariano e Rosariana que tá em casa Você, tem a sua música preferida aí do Rosa de Salão? Qual delas você gostaria que tocasse aí no novo DVD do Rosa No dia 8 de julho em Valinhos, em São Paulo No novo DVD Acústico e ao vivo, volume 2 Ó, são cinco músicas apenas, hein? Vocês podem mandar aí a opinião de vocês lá na nossa página no Facebook Que está por aqui pela tela Está aqui embaixo, está aqui em cima, do lado do outro E foi isso, esse foi o vídeo da semana Não se esqueçam de dar um like aqui no vídeo Você, Rosariano, adora Rosa de Salão Dá um like aqui no vídeo, por aqui por baixo Ou aqui por aqui Ou então, você pode compartilhar com os amigos Que não tem nenhum problema O Rosa de Salão continuará existindo E o canal da Vale do Rosariana também vai adorar Se você divulgar para os seus amigos rosarianos também Tá bom? Ó, também não deixa de se inscrever aqui no canal aí Toda semana tem um vídeo novo pra você Que é fã do Rosa de Salão Pra gente debater aí sobre esse incrível assunto Então, um enorme beijo pra você que está na sua casa Continue ouvindo o Rosa de Salão Pois ainda estamos juntos aqui Acho que eu vou saltar Eu não quero ficar aqui parado Sentindo o medo Tendo a gravidade me segurar Acho que eu vou saltar Eu não quero ficar aqui tentando derreter o gelo Sinto mais eu não quero dar vida aí Tendo a gravidade me segurar Tendo a gravidade me segurar Tendo a gravidade me segurar Tendo a gravidade me segurar